Cara, eu não acredito, sério. É sério. Sérião? Vou provar de novo pra ter certeza? Eu tenho certeza que essa é a melhor. A gente já sabe que a alimentação em Portugal é barata, mas será que é saboroso também, principalmente os produtos da marca branca? É esse teste que a gente vai fazer. Eu tô indo, na verdade eu e a Sarah estamos indo lá no mercado e a gente vai comprar vários produtos de vários segmentos da marca branca e a gente vai comparar com produtos já famosos no mercado, tá? Espero que vocês curtam. Não, não, Sarah Crispy, vamos fazer esse teste aí e vai ser da hora, mano. Foi muito bom. Sentindo o pingo doce. É muito longe, sabe? Não. Mas ó, o lance desse carrinho aqui é que o peso não fica tão concentrado, né, no corpo. Aí tu distribuiu aqui nas rodinhas. É tipo uma malinha de viagem. É. E será que é caro isso aqui, Sarah? Não sei. É a sua melhor ideia. Essa aqui é da casa, tá, pessoal? Só pra avisar. Mas enfim, é útil e vamos levar. Tá gravando? Ó, o limão não precisa comprar, ó. Ó o tamanho do carregamento. Deixa eu pegar esse aqui. Olha isso. Esse aqui é o limão do Brasil, peraí. Ó, esse aqui é o limão do Brasil. Tá pegando aí? Tá. Esse aqui é o limão de Portugal. Que sai na mesma árvore. É, no mesmo pé. Atenção. Esse aqui é marca branca. Rapaziada, é o seguinte. Estamos chegando aqui no Braga Park, onde a gente vai fazer o vídeo. Tendo em vista que aqui só tem o pingo doce, né, Sarah? Só o pingo doce. É isso. Seria legal se tivesse outros mercados também, pra gente fazer um comparativo com três marcas, né? Mas, no caso, vai ser somente o pingo doce e um produto de renome maior, né? Olha que bonito, ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, ó. Sim, mano. Vamos pra casa. Cartazinho wise, mano. Mão na roda. Pra gente começar aqui o vídeo, vai ser o Snickers. Deixa eu dar o foco pra vocês. Tá vendo, ó? Essa aqui é a embalagem. Vocês conseguem ver que só pela embalagem, né, já tem uma diferença bem grande, ó. Isso aqui é da marca branca, tá? Isso aqui é a marca branca do pingo doce. Ele é bem maior, né? Mas eu acho que o produto é igual, né? É. Isso que vamos ver. Posso começar, então? Pode. Então vamos lá. Esse aqui é um negócio que realmente não dá pra ver nada. Mal dá pra falar. Desculpa se eu alterar a voz. É porque além de tampar, não sei se vocês estão vendo aqui, ele tampa pouco ouvido. Então eu perco um pouco o sentido aqui. Mas vamos lá. Tô pronto. I'm ready. Vou abrir aqui primeiro os dois. Tá, e no final a gente revela. Para a boca. Isso. Só dá... É, só faz isso. Só faz isso no momento. Pera aí. Vou botar aí. Calma. Abre mais. Aí, vai. Pode fechar. É bom. Mano, eu senti bastante presença de amendoim. Não sei se tem amendoim nessas barrinhas, mas eu senti bastante crocante. Sim. Caramelo no ponto. Show. Bom. Bom. Agora abre de novo. Pode fechar. Veio pouco. Comparado ao outro. Uai, você mordeu. Hum. Esse aqui é muito bom. Nossa, esse aqui é muito bom. Ó, na moral, eu senti que esse último que eu comi, ele tem um sabor de caramelo mais forte. Eu curti o último. Eu curti o último. O último? O último. O último. Pode tirar a venda. Pode tirar? Pode. Pode. É isso que você gostou. Agora... Sarião? Da marca branca? Caraca. Agora é a vez da Sarah Crispin colocar a venda e fazer o teste cego. Vai lá, Saminha. Calma aí. Coma. Muito bom. Crocante. O caramelo é bem... Tem uma puxinha boa, né? É, tem uma liga boa, né? Bom. Muito bom. Curtiu? O chocolate é muito doce, né? Tipo, bem equilibradinho. Gostei. Sim, curti, curti. Tá pronta para o próximo? Calma aí. Tô. Vai lá. Eu gostei mais desse último. Do último? É. Então se você gostou desse aqui, Sarah Crispin, pode tirar a venda. Sério? O Snickers. Eu achei que o primeiro era o Snickers. E tu vê que realmente a liga dele é mais fraquinho. É verdade. Tu vê aqui, né? Eu não sei, mas no Brasil parece que o Snickers é mais... Não é úmido, né? A palavra. Mas eu não tô conseguindo lembrar. Mais molhadinho. Mais molhadinho. Parece que é, né? Muito massa, né? Que doideira. Vamos para o próximo? Rapaziada, é o seguinte. O segundo produto que a gente vai testar são as barrinhas de chocolate, tá? Ó, segura isso aqui, Sarah. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um chocolate com amêndoa. Não sei se o foco tá pegando pra vocês verem, ó. Chocolate com amêndoa. É amêndoa? É. É amêndoa. É isso, ó. Vocês tão vendo a embalagem, né? Cheio de detalhe. É bacana isso aqui. Isso aqui é da marca Coutador. Coutador. Coutador, tá? E agora, essa é a marca do Pingo Doce. Marca branca do Pingo Doce. Tomei de amêndoas inteiras, né? Comparando igualzinho. Pode ir lá? Pode ir pra boca? Hum. Nossa. Tá bom? Meu, sensacional. São amêndoas que não são agressivas, né? Então, você tá, tipo, tá mastigando e tu não sente elas, assim, muito duras, sabe? Aham. Já mais... É diferente. É diferente. Mas o chocolate também parece uns, sei lá, tem uma textura diferente, parece, sei lá, um corpo diferente, assim. Bom ou ruim? É muito bom. Bom? Muito bom. Tá, no geral, então, bom. Gostou? Curti demais. Tá, pode ir pro segundo ou... Comeria de novo. É? Pode ir. Rapaziada, é o seguinte, esse segundo parece que o chocolate é um pouco mais amargo. É isso que eu entendi. Aham. Porém, a textura é a mesma. E a amêndoa também respeita o dente ali, tipo, não é tão agressivo. Aham. Eu curti. Gostou. Mas o resultado final, com café, é o último agora. Agora, puro e puramente puro é o primeiro. Então, já que o teste é a cega e somente um único alimento, eu fico com o primeiro. Com o primeiro? Com o primeiro. Tá, pode tirar sua venda. Pode. Você é muito garotinho pingo doce, cara. Eu não acredito, sério. É sério. Sérião? Porque você falou do... Agora você falou do segundo com café, né? Falei, bom, finalmente. Não. Mas puro, puro pingo doce. Eu não aguento. Rapaziada, não é um vídeo patrocinado. Não é. O pior é que não é. Faça um teste em casa. Isso é legal, fazer em casal, assim, em família. Mas, nossa, é muito bom, mano. Tu vai ver, tu vai ver. Vamos ver, né? Olha. Deixa eu me vendar. Você está pronta? Vamos lá. Meu Deus, eu não acredito. Garoto pingo doce. Muito garoto. Olha, muito garoto. Tem que entrar em contato com o pingo doce. Não tem condição, não. Bom, vamos lá? Tá. Vamos. Primeiro é esse daqui. Abre a boca. Tá na mão. Nossa, muito bom. Muito bom. Não tenho nenhum defeito pra falar. Tá pronta pro próximo? Tô. Abre a boca. Hum. Ó. Esse segundo eu acho que eu já identifiquei. Ele é mais doce, né? Ele tem muito mais açúcar, dá pra perceber. Mas o primeiro, talvez, tem esse amargor mais, assim, mais, mais fortinho, porque talvez ele não tenha açúcar, não sei, tá? Não olhei. Mas pode ser que ele não tenha açúcar, tipo, adicionado, né? Sei. Seja só o cacau puro. Mas eu gostei mais do primeiro. Você gostou mais do primeiro? Gostei mais do primeiro. Tá. Pode tirar a venda. Não sei se eu pensei certo. Tu gostou desse daqui? Esse, né? É. Muito bom esse aqui, né? É. Muito bom. Olha o que tu falou. Eu acho que pela falta do excesso de açúcar, né? Ele realmente tem um gosto mais tranquilo. Ele tem mais de gosto. É. Ele é mais saboroso. Mas, assim, com o café, esse aqui é perfeito. Mas aquele ali, puramente, ele foi muito bom. Docinho, né? É docinho. É no ponto. É. Quem não gosta muito de doce, né? Tipo, chocolate mais doce. É. É uma boa, pega o outro. Quem gosta mais, pega o doce. Lembrando que os valores a gente vai deixar aqui, tá? Sim. Toda vez que a gente mostrar os produtos, eu vou deixar aqui embaixo o valor, né? Com o nome tudo certinho, marca branca e o outro, tá? E a gente vê que tem uma diferença de preço, né? Também a diferença na apresentação, no cuidado, né? Com o produto e tal. De falar pra vocês, transparecer de onde veio, pra onde foi, quem tocou, né? Então, é bem legal esse cuidado da marca. Tendo em vista que o pingo doce é simplesmente informação nutricional e tá aí, né? Então, é... Tá aqui. Tá aí. É isso. E é isso, vamos pro próximo? Bom. Bora. O próximo produto aqui desse teste que a gente tá fazendo é o Nacho, mano. Sara, por que a gente não pegou o Doritos original? Ah, esse aqui tá escrito Doritos original. Ah, por que a gente não pegou aquele Doritos laranjinha e a gente pegou esse? Porque eu não ia ter como comparar. A gente não tem, tipo, aqui no pingo doce de Braga, pelo menos, não tem Doritos, né? Não tem aquele Doritos que a gente conhece como Doritos, que a gente chama de Doritos, que é aquele mais vermelhinho. Então, a gente não ia poder comparar o Nacho, que é um produto, com o Doritos, que é outro produto. Então, a gente pegou o Nacho com o Nacho. O Nacho da Doritos, né? Que é esse dipas, com o Nacho da pingo doce, marca branca. Ah, vou fazer esse comparativo, ó, com a apresentação do pingo doce, tá? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar o foco aqui pra vocês verem. Olha como é bem diferente, né? Comparado ao do Doritos, né? É, os dois têm essa janelinha, né, pra ver o produto, mas a cara deles é bem diferente. Bom, vamos abrir? Vamos. Vamos abrir assim, ó, bem longe, justamente não sentir o cheiro. Cada um tá abrindo uma embalagem, né? O teste aqui é laboratório. É NASA, teste da NASA aqui. Tá, abri aqui também, tá? Vamos lá. Quem vai primeiro? Você? Tu quer ir primeiro? Vai primeiro. Tá, entendeu? Primeiras damas, vamos lá. Só que dessa vez, eu acho que eu vou dar na sua mão, aí você come, beleza? Tá, você vai me dar um de cada? Eu vou te dar, que nem a gente tá fazendo, um de cada. Ah. Tá, primeiro vai ser esse daqui. Ele tá na sua mão, pode experimentar. Bom, crocante. Gostinho de milho. Não tem muito tempero, né, mas lembrando, ele não é um Dorit. Mas ele é bem gostoso, ele tem umas sementezinhas dentro, né? Bem bom. Curtiu? Aham, bem bom. Comeria de novo? Sim, com guacamole ia ficar espetáculo. Nossa, ia ficar top. Esse aqui é o outro. Experimente. Calma. Segundo, certeza. Sem nem pensar. Mais salgado, entende? Primeiro ele... Os dois são... Os dois tem um sabor gostoso igual, mas o segundo tem mais salzinho, então eu ia no salgadinho. Adivinha qual é? O segundo? É. Doritos. Tira as vendas. Já sei que não é. A porra é. Garota Pingo Doce, mano. Olha aí, ó. Curtiu esse daqui. Agora o patrocínio vem. Agora o patrocínio é. Né, tomara. Vamos lá. Vamos continuar aqui na missão. Agora sou eu, vamos lá. Nossa, mano. E tu vê que é surpreendente, né? Os produtos marca branca tem uma qualidade, né? Tem um sabor bom, né? Não fica tão pra trás assim. Aliás, muitas vezes fica na frente, né? Então... Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Bom. O sabor desse último é um pouco mais vivo. Você achou? Do último. Eu achei que realmente tem aquele sabor de nacho. É, né? Do último. Tá decidido o último? Peraí. Deixa eu ver o primeiro de novo. Por favor. É o último. É o último? Sem sombra de dúvida. Pode chorar? Aham. Doritos, mano. É, isso eu tinha em Doritos. Pô, muito bom. Eu acho que o Doritos, ele ressalta bem o sabor do nacho, né? É. É o negócio bem... É, o nacho é uma base, né? Igual tá mole e por aí vai. Muito bom. Bom, né? Gostoso. E tu ficou com o pingo doce. Com o pingo doce. Surpreendente, pessoal. Ó, vamos pro próximo produto. Agora é hora do queijo. Olha, mais um produto aqui na nossa tábua, tá? Pra gente fazer o teste. E vamos lá, né? Vamos abrir. Ah, aliás, mostrar... Apresenta primeiro. É, vamos apresentar. Apresenta o seu, Sarah Cris, pra que o pessoal vê. Bom, o meu é um da marca Dana Blue. Os dois são Roquefort, né? É que queijo, né? Queijo tipo queijo. É, um queijo do tipo azul, né? Só que é um queijo tipo Roquefort. Tá. Tá. O meu não muda muito, tá? Tá com reflexo aí da Ring Light, mas dá pra ver. É queijo também. Tá o corpo dele. É um queijo muito bom. Recomendo. Se você não conhece, vale a pena. Não é tão caro. Lembrando que o valor eu vou deixar aqui embaixo, tá? Ó, e esse aqui, igual o chocolate, ele tem certificado de origem, ó. Certificado, na verdade, de ser um queijo Roquefort, né? Isso aí. Protegido geograficamente, né? Tipo, indicação geográfica. Porque tem esse selo de qualidade. E aqui também tem. Tem? Pingo doce não fica pra trás, ó. Olha! Não sou um rapaz patrocinado. Meu Deus. Mas pingo doce aqui, os certificados também. E é isso. Vamos lá? Vamos. Quem vai? Vamos abrir. É, vamos abrir. O meu abre por aqui, ó. E ele fecha de novo, ó. O que abre por aí? Ó, o meu já não tem essa facilidade. Ó, o meu já não tem essa facilidade. Tá dizendo aqui que fecha de novo, hein? O dela já tem um negocinho. O meu não tem. Ó, o meu vai ser necessário a faca mesmo. Ó lá, tá vendo a diferença? Fecha de novo, ó. Comigo, guardei. Aí. Experiência de cada um. Tá vendo como é que é? Bom, a textura é essa aqui, ó. São bem parecidos. Amor. Nossa! Não são, não. Ele é muito diferente. Olha isso. Ele tem bem mais fungo, né? E olha esse aqui. O meu tá, tipo, eita, tá caindo aqui. Parece que tem mais queijo do que o fungo, né? É, é. E esse aqui vai ser mais fungo do que queijo. Ó. Amor. Então, eu acho que vai dar diferença no sabor. Vamos lá? Vamos. Ó, esse aqui é o primeiro, abre a mão. Ele é bom. Textura boa. Eu amo queijo. Mas eu achei ele um pouquinho salgado, esse. É? É. Pega esse aí. Ele é bem mais salgado do que o primeiro. E o primeiro parece que tem um gosto, um... É, um gosto de roquefort mais suave. E esse é mais forte. E qual que você fica? Eu acho que eu fico com o primeiro. Com o primeiro? É. Sabe qual você curtiu mais? Qual? O que você tenta chutar? O Dona Blue? O Dona Blue. É. O Dona Blue. Eu te dei um pedaço bem da capinha, que tá cheio de fungo. Aham. Entendeu? Ó, bem na pontinha, tá vendo? Sim, sim. E um teste, ó, pessoal. Não sei se vocês perceberam aí. Ao partir o queijo, eu limpei a faca aqui. Vocês podem até ver, ó. Pra não misturar, que você tá falando? Pra não misturar. Entendeu? Eu limpei a lâmina aqui pra realmente misturar. Sou eu. Vamos lá. Pode ir lá? Pode. Abre a boca. Aí. É um queijo muito bom. Muito bom. Assim, eu não tenho, tipo, é salgadinho. É muito bom. Um sabor muito bom e comeria novamente. Comeria novamente? Principalmente com vinho. Nossa, vai ficar muito bom. Pode ir pro segundo? Pode. Posso abrir? Pode. Vai. Nossa. Nossa, mano. Nossa, o quê? Nossa, bom ou nossa, ruim? Nossa, assim, tipo, tá salgado. Ah, entendi. Nossa, cara. É muito mais. Você tava, tipo, nossa, muito bom. É, o nosso é meio negativo, né? Ah, tá. Porque o primeiro, eu senti o sabor... Posso tirar? Pode, pode, pode. O primeiro, eu senti o sabor mais forte do queijo. E do segundo, eu senti o sabor também, porém com sal mais forte. É. Parece que o sal tava brigando com o sabor do queijo. É. Você sente mais o sabor do sal, né? É. Tipo, o sabor do queijo tá lá. Mas é diferente da primeira que eu... Que é, aparentemente, aquele lá, né? É. É. É isso aí. Que eu... Que eu mais gostou foi o Dana Blue. Eu mostrei ele. Aham. Então, é realmente muito bom. Muito bom, né? Curti demais. Vamos pro próximo? Bora. Beleza. Agora a gente vai fazer com Nutella e a Nutella do Pingo Doce. Então, vamos mostrar aí a Nutella e o creme para barrar. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma... Não fala mal não, velho. Isso aqui é um foco no produto do Pingo Doce, tá? Nutella do Pingo Doce. E a Nutella... E o foco na Nutella original, né? Nutella Nutella. Nutella Nutella. Vamos lá? Vamos. Ah, e atenção. A gente tá usando a torradinha como base, tá? Ah, pra gente não comer Nutella pura. Sim. É. Isso aqui é uma torradinha Pingo Doce, tá? Muito boa por sinal. É... Muito bom. Muito bom. Pode dar outra? Pode. Pode me dar que já tá pronto já. Que é mil grãos. Vixe. Tá aqui? Tá nessa ponta aqui. Vai. Isso. Nossa. Nossa pra bom. Ah, tá. Eu já ia falar, nossa, bom. Nossa pra bom. Esse último. O último? O último. Tem certeza? Sim. Quer me dar aqui? Sim. Pode tirar a venda. Eu não aguento mais. Você gostou mais do Pingo Doce. Sério? Mentira. Gostou da Nutella. Da Nutella mesmo? Da Nutella. Da Nutella. Caraca. Da Nutella. Pô, muito bom, velho. É muito diferente? É muito diferente. Deixa eu ver. Muito diferente. Vamos lá? Nossa, é muito diferente mesmo. Isso. Tem bastante gosto de avelã, né? Gostei. Curtiu? Gostei. Não é muito doce, não é muito melado. Às vezes a gente fala mesmo, é muito melado. Mas tem bastante gostinho de avelã. Gostei. Experimenta isso aqui agora. Abre a boca. Vamos lá. Olha. Nossa, eu achei quase igual. Sério? Sério. Tu quer tirar uma prova? Eu acho que eu gostei mais do primeiro. O primeiro. O primeiro? O primeiro. Pode tirar a venda, será que é o Crispy? Você gostou da Nutella. É sério? Da Nutella. Eu achei que esse tem mais gosto de avelã. Parece que ele não tem tanto. Parece que esse está mais equilibrado, né? É. Chocolate, açúcar, avelã. É. Parece que está ali o triângulo equilibradinho. Esse aqui parece que está um pouco mais de açúcar. Mas é aquilo, né? Para eles conseguirem fazer o preço mais barato, eles vão investir no ingrediente mais barato também, que no caso é açúcar. É tirar de um para colocar no outro, né? Então, enfim. Vamos dar uma pausa, que é tanta coisa que a gente... Nossa. Se vocês pararem para analisar o quarto, que é muito alimento que a gente já experimentou e já tirou, já colocou ali, e a gente está pegando uma amostra de cada, né? Então, a gente vai dar uma organizada e o próximo tape a gente já vai voltar com outro alimento. Rapaziada, é o seguinte. Depois de restaurar a flora intestinal, aquele chazinho delicioso, vamos para... Adivinha só, mano. Eu acho que esse vai dar o que falar. Danoninho. Esse aqui é o danoninho do pingo doce. Deixa eu dar o foco para vocês verem. Ó, pingo doce, tá? Ó. E esse, danoninho, danoninho. Esse é o danoninho original, né? Homem de cachorrinho. É isso aí. Vamos lá? Eu acho que esse vai dar o que falar, mano. Ah, aviãozinho. Ah, eu vou... Ok. Ok. Pera aí, que eu estou com dificuldade. Pode ir para o segundo? Pode. Abre a boca. Foi bom. Hum. O sabor do primeiro é um pouco mais neutro. Ah, é? É, mas o do segundo é um pouco mais adoçado, sei lá. É mesmo? Quer de novo experimentar? Eu queria de novo o do primeiro. O primeiro? Só um pouquinho. Tá. Essa colher é meio grande para cá. É. Abre aí, por favor. Olha, pela neutralidade, eu vou ficar com o primeiro. É mesmo? Tchananana. O original? O original. Caraca. O original. O rosinha. Eu gostei demais. Demais. Vamos lá? Vamos lá. Abre a boca. Ok? Ok. Bom. Abre a boca. Eu gostei mais do primeiro. Do primeiro? É. É isso? É isso. Pode girar? Você gostou da embalagem rosa? Ou seja... Do rosa também? Da naninha. É, eu pensei, considerando que é para criança, sabe? Bem lembrado. Lembrando que o público final é a criança, né? Exatamente. Não a gente. Então ficou legal, né? Esse tape. Vamos para o próximo? Bora. Bora. Mais uma vez. Duelo entre os gigantes. Vocês estão prontos? Não sei, eu estou. Pessoal, mais um tape aqui. Dessa vez com a maionese. Mano, esse vai dar o que falar. Estou aposta também, né? Eu aposto. Então a gente vai começar apresentando. Olha, esse aqui é o Hellmann's, tá? Não tem o que apresentar muito. Esse aqui é o famoso, né? Famosíssimo entre nós. Pingo doce. Pingo doce. Deixa eu dar o foco aqui. Estou focando aqui. Menino, a gente não está focando. Dá o foco, dá o foco, dá o foco. Dá o foco. É aviãozinho? Como é que é? Pode ser. Pô, muito bom. Muito bom. Muito bom. Pode dar a segunda? Sim. Espera aí. Na moral? Hum? O primeiro. O primeiro? Primeiro. Pode tirar? Pode. Fica à vontade. Qual é o primeiro? Qual que você acha que você gostou mais? Ah, não sei, mano. Não, chuta. Pela riqueza do sabor, assim, eu não posso desmerecer marca branca, né? Que a gente já viu, a gente já surpreendeu que a marca branca superou em muitos testes aqui. Eu acho que o primeiro foi o Helmholtz. Foi Helmholtz? Foi. Foi Helmholtz? Aham. E olha que eu não tenho o hábito de comer... Maionese. Maionese, tá? Então é realmente... É, a gente não tem o sabor, tipo, a gente já sabe. Não, a gente não sabe. A gente não tem referência, né? Foi o mesmo que a gente achou com queijo, né? A gente achou que seria a mesma coisa. Não, o queijo eu achei que ia ser a mesma coisa. Aí quando a gente abriu que eu olhei, eu falei, meu Deus, é muito diferente. É, foi tenso. Vamos começar por esse. Pode abrir a boca. Ok. Não, é boa. É boa? É boa. Mas vamos ver a segunda. Tá, a segunda tá aqui já. Pode abrir a boca. Ok. Gostei mais da segunda. Da segunda? Da segunda. A segunda, eu achei ela mais... Tipo assim, a textura mais suave, mais cremosa, assim, não sei explicar. Mas a primeira eu achei um pouco mais massa e a segunda eu achei mais creme. Não sei explicar, não me cancele. Não sou da gastronomia, pelo amor de Deus. Tô falando da minha visão de... Consumidor, né? De pessoa normal. Tá, então você preferiu a segunda. E o gosto também, da segunda é bem mais gostoso. Mas a primeira tem um sabor mais fortinho, né? Tipo meio ovo, não sei. A segunda eu já achei mais equilibrada. Igual a gente falou ontem, sabe? Do chocolate, parece que é mais equilibrado. Da Nutella, desculpa. Pode tirar ou não? Pode tirar. Ah, então você fica com a última que você comeu, né? Isso. Que, nada mais, nada menos... Sério? Que é a Hellman's. Eu comecei ao contrário, porque assim, o potinho do pingo doce tava aí. Aí eu fiz primeiro aqui, né? E depois eu fiz aqui. Aí eu repousei os dois e deixei. Aí deu diferença. Aí eu comecei com o pingo doce. Aí eu te dei. Eu senti que o pingo doce é um pouquinho mais aguado e um pouquinho mais ácido no final. É, ela tem um gosto assim mais forte, mas assim, por exemplo, igual a gente falou do negócio do queijo, né? Acho que pra pessoa fazer um patezinho, alguma coisa que ela vá misturar com o sabor de alguma outra coisa, tipo um atum, colocar pimenta e tal, não vai fazer grande diferença. Total. Agora, se a pessoa é aquela pessoa que realmente gosta de maionese, que passa em hambúrguer, né? Cachorro-quente, essas paradas, eu acho que já faz uma diferencinha. É, e também vale lembrar que não somente com maionese, que muitas vezes é uma base, né? Pra fazer alguma coisa. Um azeite, por exemplo, pra fazer uma salada, né? Tem azeite do pingo doce que, sei lá, custa R$1,50. Sim. E tem azeite de outras marcas que custa, sei lá, R$8,00, né? R$7,00, R$5,00, R$10,00, R$12,00, R$15,00. Então assim, tu vê que o sabor final é diferente, mano. Então, tem coisinhas que você não gasta com tanta velocidade e que vale a pena você gastar um pouco mais, né? E saber quando comprar o quê? Eu acho que é, tipo, o consumo inteligente, né? É. Se você for usar pra alguma coisa que realmente vale a pena, que vai fazer diferença no sabor, compensa gastar um pouco mais. Agora, pra uma coisa que ninguém vai comprar, tipo, um azeite de R$8,00, por exemplo, pra fritar a natata, entendeu? Exatamente. Pô, é raciocínio. Mas é isso. Vamos pro próximo? Bora. Rapaziada, é o seguinte. Vamos para o penúltimo teste, tá? Nada mais, nada menos que achocolatado. Mano, olha. Esse aqui é o do Pingo Doce. Marca branca, tá? Vou dar o foco aí pra vocês verem. Ah, esse aqui é muito legal, é o Nutri-Score, tá? Vocês conseguem ver o valor, né, de nutrição, o valor nutricional aqui do alimento sem precisar ler aqui atrás, tá? Então, ele já caguessa, já te dá um spoiler aqui do alimento que você vai ingerir. O Nutri-Score, esse aqui é C. Esse aqui é B. É B? É B. Te juro. Aqui. E a gente não reparou isso na hora da compra. A gente não reparou, você falou isso agora, eu fui olhar. Deixa eu dar um foco, pessoal, vê. Ó, o Nesquik. Vem um pouquinho mais pra... Isso, ó. Isso, ó. Dá pra ver. O Nutri-Score aqui. Categoria B. Deixa eu dar um foco. Categoria B. Tá vendo que ele tá destacadinho. Sim. Bom, vamos lá? Bom, a coloração, Sarah, não sei se tá pegando bem aí. Eu acho que tá parecido, hein? É, mas olha direitinho. Um do lado do outro. Não, tá igual, né? Tá igual, porque o meu tá no sol. Só que o seu, eu acho que já quase dissolveu tudo. O meu ainda tô aqui com um pedaço de peronça aqui, ó. É, os caroção, né? É, ó. Olha, esse seu tem um pouquinho aqui no fundo. Vamos tentar mostrar isso, pessoal? Ó. Não sei se tá pegando, toma muito cuidado pra não cair. Ó, dá pra ver. Dá uma tomadinha, dá pra ver. Tenta levantar um pouco mais o teu. Isso, ok, tá bom aí. Ó, o pessoal aqui pelo copo vai notar isso. Mas o seu tem um pouquinho aqui no fundo. É, o meu tem no fundo. E se ela mudar a mão dela, vocês vão ver. Peraí, segura por trás. Isso. Ó lá. O dela, tá vendo? Tem um pouquinho em cima. Tem um pouco aqui também, ó. Tem uns grãozinhos em cima e um pouco no fundo. O meu tem mais no fundo, tá? Pô, gostoso. Bom. Gostoso? Não é melado, bom. Tá, agora o outro copo tá aqui. Calma. Me dá o outro aqui, por favor. Tá. Gente, isso é muito difícil, pelo amor de Deus. Sério? Sério. São bem parecidos? Pra mim foi. Eu acho que eu fico com esse aqui. Com esse aqui? Peraí, deixa eu ver a última. Dá o ultimato aí pra ver. Sabe por quê? Esse eu senti um pouco mais, parece, lembra mais café. Não sei o que explicar. Esse último, né? É. Tá, então você fica com o último? Acho que sim. Então, Sarah Crispin, ó. Pode tirar? Pode tirar a venda. O último. Eu já estou segurando o copo. Já. Você vê claramente que não te doiu. Aham, aham. Já se ficou. Caraca, é sério? É aquele menininho sorridente ali na casa. Meu Deus do céu, Sonic. É. Vou pegar. Nossa, muito bom. Muito bom? Nossa, muito bom. Gente, faz anos que eu não estou mais colocado. É até estranho, né? Uhum. Delicioso. Nossa. Mano, eu vou ficar com esse. Esse segundo? Quer provar primeiro para ter certeza? Tá. Vamos lá. Pera aí. 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 Pode abrir. É bem neutro esse daqui. Deixa eu ver o outro. Ah, mano. É esse daqui. Esse aí? Pode tirar? Pode, pode. Adivinha qual que você gostou mais? É pingo doce? Uhum. Rapaziada. É o jeito que ele vai gostar. Topa aí e ganhou, mano. É. Mas assim, é porque a gente está tomando um e o outro e dá para comparar na hora. É. Hum. Não sei explicar, né? É porque, assim... E eu achei que eu ia gostar mais do Nesquik. Eu achei que realmente o Nesquik seria um pouco mais irresistível, né? É. Que nem ele fala aqui. Mas irresistível foi o pingo doce, tá? Rapaziada, é o seguinte. O último teste, tá? A última prova cega aqui que a gente vai fazer é com a Coca-Cola e com a cola pingo doce, tá? É... Vou mostrar para vocês. Não tem muito segredo. Ó, isso aqui é a marca branca do pingo doce, tá? Produto marca branca. Deixa ele dar o foco aqui para vocês verem. Tá? Não tem muito segredo. Cola. Tá balançando tudo aqui. Isso aí é a Coca-Cola. O da Coca-Cola não tem o porta-canudo. Esse aqui já tem. É, ele é vazado, né? É, só que o lacre da Coca, ele é melhor para puxar. E esse aqui já não, tá? Esse aqui é um pouco... Vai ter que pegar uma... É uma moeda de rio. Uma moeda, uma chavinha. Entendeu? A diferença já começa por aqui. Mas o lacre aqui, ele é vazado, tá? Olha, vou dar minha opinião pessoal. Pingo doce com embalagem. A gente... O vídeo inteiro a gente ficou... Ficou, tipo, com perrengue para abrir as coisas. Eu já tive perrengue com coisa pessoal minha, de cosméticos deles. É. Pingo doce, melhore. Vazou. Tá. É... Tá tudo aqui. Não tem diferença, tá, pessoal? Na boca. É igual. Então, realmente, não vai dar para perceber... O que é o que é o que. Mas vamos lá. Eu posso começar a série? Nacei. Estou pronto. Tá pronto? Estou pronto. Então pega a estalagem. Essa vai ser gritante, mano. Vamos nessa. Eu vou ficar com essa. Vai ficar com essa? Vou ficar com essa. Quer provar de novo para ter certeza? Eu tenho certeza que essa é melhor. É sério? Sério. Qual é? A Coca-Cola normal. Coca-Cola? Caraca, que susto, mano. Não. Achei que você ia querer a do pingo doce. Assim, não teria problema algum se a do pingo doce fosse a melhor, né? Sim. Mas, realmente... Assim, eu não vou expor a minha opinião. Por quê? Tá, para não... Porque ela vai decifrar pelo que eu falei. Pela dica. É. Vamos fazer o teste cego mesmo, ó. Quer tomar de novo? Não. Essa daqui já está na posição. Pode tomar. A primeira, ela não é tão doce, mas acho que a segunda é mais gostosa. A segunda? É. Ficou com a segunda, então? Ficou com a segunda. Mano, você tem certeza? Tem. Pode tirar o... Não acredito. Pode tirar o... Que humilhação. Pode pingo doce. Mentira. Tô zoando. Eu pingo de ódio. Ótimo. Muito bom. Dá a diferença? Ó, sem tampar os olhos. Hum. Eu não sei o que, mas a segunda era a melhor. Não, ó... Fica que falta alguma coisa. Sabe o que que é? Gás. Repara. Ela quase não tem gás. É. É gás. Porque o que faz a gente sentir mais gosto é aquela bolinha ali, tipo um... Nossa, total. Não é? Tipo assim, eu acho que ela tem menos sabor também, mas o gás também faz uma faltinha ali. Total. Total. Que doideira. Bom, pessoal, depois de ter misturado tudo, ainda vou tentar finalizar o vídeo. Tô bufando, tô... Rapaziada, espero que vocês tenham curtido. A ideia desse vídeo é mostrar que tem muito produto marca branca, tem muita qualidade bacana, né? Tem um sabor bacana e tal. E eu vejo também que cada produto tem uma finalidade diferente, né? Se você quer, sei lá, que nem o do queijo, né? Acho que o queijo foi o melhor exemplo porque a gente esperava tanto... É, toda a diferença. Mano, é... Virou a cara de ponta cabeça. Então, o queijo, né? Que a gente falou, marca branca é legal pra um combinado, né? Com macarrão, com uma torta, alguma coisa assim, uma pizza. Mas o original, o mais caro, né? Melhor dizendo, seria pra... Exclusivamente pra comer puro, né? Acompanhado de um vinho, de uma Summer's Beer, enfim. É isso? É isso. Alguma coisa a acrescentar, não? Não, basicamente isso. Acho que experimentar, ver que cada um tem o seu gosto, né? Você viu a gente, nós dois aqui, tivemos opinião diferente algumas vezes. Sim. Então, claro que vocês aí, tipo, vão ter opinião diferente também. Sim. Nem sempre eles vão achar a mesma coisa, né? Aí relatividade, né? Porque eu falei que é bom que, tipo, vocês vão gostar também. É a experiência de cada um. Experiência de cada um, que nem ela falou. Então, é isso. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.